Boa noite, certo? Boa noite, família! Ae, vamos fazer um combinado? Vai ser MC, vocês sua teia Nós não vamos aceitar vibe fraca, nem vocês se marruim, demorou? Então veja, geral, é de você Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Demorou pra escorrer, seu sangue pode crer Você veio de longe hoje só pra morrer Trutão, hoje o mar não tá bom pra você em SP Veio de longe, mas você vai se arrepender Então pera um pouco, eu vou ensinar Ele é de presidente prudente, pode pá Mas sem moda de truta, eu mando na decência Eu vou matar esse MC porque a rima dele é feita com imprudência Fechou? Ae, acho melhor você voltando Rima que é boa, truta, eu vou te ensinando Sabe por que você não se esqueça Você no seu regional, eu tô aqui depois buscar cabeça Fechou? Se você chegar no estadual, você fica rindo Pra mim isso é muito normal, sabe por que? Isso aqui é um dois, é capital, terra do racionais Você ri agora, chora depois Eu também escuto o racionais, ô seu cuzão Aqui parceiro nós ri, mas não desacredita não Ae, essa terra visão você cai Você parece o Sidoca na versão do Paraguai Vai tomar no seu cu, você é ruim pra caralho Irmão, cês sabe que aqui eu dou trabalho Falou a par de bota de trobar no estadual E se não chegar lá, você vai tomar um pau Ae, tá ligado parceiro você? Ah, eu vou te ganhar até amanhã Sabe por que irmão, aqui eu já ganhei Ai, no estadual vai ter replay Cê tá ligado mano, analise Não sei se é replay ou se é reprise Tá ligado mano? Aqui eu vou te falar Você foi muito prepotente e não vai aguentar ganhar Vamos lá, barulho para cima de Salvador LIT 3, 2, 1 1 a 0 LIT Recomece filho RON! RON! Oi Fáfito RON! Vem que já chega com RON! Yeah Oi A fé Todo mundo! Uuuu! 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 É bagulho de guitarra Tá ligado mano? Já anota Cê sabe que não é guitarra É zero sua nota Irmão, tá ligado mano? Pode crê Dona fé Eu fico com o doce Cê volta de retro, cê sabe, tá ligado, pode falar Não é guitarra, não tem corda, mesmo assim eu vou te enforcar Cê sabe, meu parceiro, esse é o legado O mais que não tem uma porta, mas eu faço o que é de lado Cê sabe, moleque, aqui eu não imploro Como se fosse uma guitarra, eu faço um solo Tá ligado, mano, você é um cabaixo Litimei na guitarra, igual seu nível, parça, é baixo Cê sabe, parceiro, que essa sempre derastia Irmão, não tem bateria Mas se tivesse, mano, eu encho-se de chumbo Cê vai apanhar mais do que a caixa pro bumbo É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim Disse que eu fui prepotente aqui no meu caminho Eu só te ataquei, cê quer ir o quê, carinho? Aê, sem maldade, né, desmerecendo ninguém Até porque eu sou capaz e sei que você é também Mas uma coisa, eu tenho que explicar Se eu não vim aqui e fazer, ninguém aqui por mim vai ganhar Fechou? Já deixa eu continuar Disse que eu pareço, se toca isso eu vou explicar Esse cara é fraco e se fudeu Eu sou se toca, as minas te procuram, procurando eu Aê, sem maldade, amigão Rima que é boa, com certeza eu só fico com adição Aê, esse mano vai apanhar meu caminho Sabe por que eu provo que é que eu não tô sozinho Com certeza esse cara tá moscando Eu levo essa porra no terceiro Porque eu faço há vários anos Terceiro! 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 E aí, meus queridos? Três, dois, um! É o terceiro round, né, tá ligado? E aí, Duda? Que que tem pra nós, arre? Senta nós! Senta nós! Todo mundo familiar! Chega com o pra cima Pra cima Vai pra cima Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E o que que cês quer ver? Sangue! As mina não procura, eu procurando você, moleque As mina me procura, procurando rap Isso que cê não entende, essa que é disciplina As mina até te procura, mas não encontra rima Elas procuram rap nele, é essência Procura rap quando chega na fonte e só acha prepotência Aê! Sem maldade é pra entender, sabe porquê? Não procure no rap sim em você Não é prepotência, essa é a essência Quando elas procuram rap nele, eu faço com a excelência Irmão, cê tá ligado mano? Só sobra o esqueleto Você tem, mas não tem a essência de gueto Eu tenho sim, eu venho da favela Com certeza a truta liberto, igualzinho o Marighella Cê espera que as pessoas vejam rap em você Eu faço rap pra que acenda o rap no coração dela Cala a boca irmão, cê ajoelha É muito fácil cê falar do Marighella Cê não tem evidência dele Aê! É pouca essa ideia, cê não vai sair ileso Falar do Marighella mano, nem foi preso É realmente isso é verdade Eu só sei da minha vivência e da minha realidade Mas sem maldade, é sem papo e escroto Eu não tenho a vivência dele Mas um guerreiro sempre entende o outro Tá ligado parceiro não é prepotência Assim eu também entendo sua consciência Tá ligado irmão? Aqui você volta pro óbito Então ganha batalha com mérito próprio Nossa eu entendo sua consciência pra entender Nem eu entendo meu subconsciente Imagina você Aê! Sem maldade é pra somar Vai lembrar, morar muito tempo Tem que ter especialista pra desvendar Pou, 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 pou Palmas nessa batalha E vamos lá Brita pra um só hein Barulho para as ribas de LIT Salvador Jurados 3, 2, 1 Salvador pra cima Faz palmas pro LIT Familiar Aê! Vem pra mim Música 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 Música